Se você não tem um tripé ou estabilizador para o seu celular, para lhe auxiliar na hora de gravar seus vídeos em casa, eu vou lhe dar uma dica muito preciosa, que você vai construir o seu próprio tripé ou estabilizador para o seu celular, vai construir em 5 minutos, sem gastar nadinha. Fique conosco! Oi gente, eu sou Denise, você está no canal Vivendo e Acontecendo, e olha só, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um tripé ou estabilizador para o seu celular em menos de 5 minutos. Ou seja, você vai precisar apenas de um cabo de vassoura, dois elásticos, tipo esse daqui, chuchinhas, que todo mundo tem, e uma piranha. Vamos lá para o passo a passo, você vai ver que em menos de 5 minutos, você vai ter o seu estabilizador, que vai lhe auxiliar muito nos vídeos que você faz em casa, e não vai gastar nenhum tostão. Fique conosco! Uma vez que você já tem o material na mão, que é muito simples, você vai fazer o primeiro passo, gente, o elástico, as duas chuchinhas, a gente vai só colocar um no outro assim, ó, para fazer um nozinho, ó. Uma vez que você fez o seu nozinho, você vai pegar o seu celular, e vai colocar aqui, ó. Elástico daqui, e elástico daqui. Na frente ficou desse jeito, atrás tem o seu nozinho. Aí, é a hora de você pegar o seu cabo de vassoura, e enfiar o seu celular dessa maneira. Ó, 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 enfiou. Pegue a sua piranha, que é para segurar o seu celular no lugarzinho. Pronto, está feito. Pronto, aqui você tem já o seu celular estabilizado, que você vai poder usar tanto a câmera frontal, como aquela posterior, tranquilamente. E, gente, uma vez que você tem, então, o tripé está pronto, o seu estabilizador está pronto, tem que pensar onde é que você vai colocar, porque, ó, está livre aqui, não é? Para ficar bem estabilizado, você pode usar uma garrafa cheia de água, mas eu prefiro usar cheia de pedrinhas ou areia, para enfiar o seu cabo de vassoura, para ficar bem estável. Você pode usar uma confecçãozinha dessa de leite vazia, furar um buraquinho aqui, encher de areia, ou de pedras também, para fazer peso. Ou, simplesmente, pegue a sua latinha, que você tem que desocupor, faça um buraquinho aqui na tampa, encha a minha latinha aqui, está cheia ainda. Faça um buraquinho, encha de pedrinhas ou de terra, e enfie o seu cabinho de vassoura aqui, e está pronto. E, gente, uma dica que eu dou é, se você precisa de um tripé alto, use um cabo de vassoura inteiro, como eu fiz agora. Mas, se você grava receitas na mesa, ou perto do fogão, na bancada, na sua pia, você vai pegar o seu cabo de vassoura, e vai cortar da altura desejada, e vai estabilizar, colocar o peso, e você tem também um tripézinho de mesa, tá bom? Como você viu, sem gastar nada, em poucos minutos, você tem um estabilizador para o seu celular, em casa, pronto para uso. Gente, nós passamos quase um ano, sem um tripé, um verdadeiro tripé, e a gente improvisava para gravar nossos vídeos. Imaginem só, tem gente que pensa, eu não vou começar um canal, porque não tenho condições de começar. Mas, nós começamos só com o celular, e deu certo. Nós improvisamos um tripé, como vocês puderam ver nesse vídeo aqui, que nós colocamos como gravar vídeo com o celular, e mostramos como era o nosso tripé improvisado. Nem essa dica de hoje, nem essa dica que nós estamos dando para vocês hoje, nós tínhamos na época. E conseguimos improvisar do mesmo jeito. Imagine você agora, com essa simples dica que estamos dando, vai conseguir produzir bons conteúdos, conteúdos de qualidade, com o seu celular estabilizado, já com uma dica simples assim, sem gastar nem a tostão. Então, a gente espera realmente que vocês façam um bom proveito. Já deixa o like para ajudar o nosso canal, e deixa aqui embaixo os comentários, para dizer o que você achou do nosso estabilizador de celular, e se você fez, tentou fazer, e deu certo, tá bom? Estamos aqui esperando o feedback. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam bom uso do estabilizador de celular de vocês. Divirtam-se. E, se você está começando agora, não pode ainda comprar um tripé, aproveite essa dica, e comece a melhorar a qualidade dos seus vídeos. A gente agradece quem ficou até o final. Deixe aqui algum comentário, deixe o seu like, e até o próximo vídeo.